Eu não vou saber o que vem, sentir O mundo não tem razão pra vir Não me fale adeus Confio, confio, não vou aceitar Confio, confio, confio Não me confia, não faz assim Também não vai ser fácil pra mim Eu ensaiei tanto a vida que Infelizmente eu morri Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei de outro alguém Tentando atrapalhar nosso amor Falta seca não, tem mentira não É pior nem te doer Eu não amo mais você Para, por favor, não vá Eu não quero te assustar Mas não dá vácuo de luar Sem você Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra ter sem luar Com você Eu vou chorar Mas é o que? Não dá Não dá pra ter Acabou Não acabou não Acabou sim Mas não dá pra ter Acabou sim Mas não dá pra ter E eu errei Eu já sei de outro alguém Dejando atrapalhar nosso amor Falta seca não, tem mentira não Albert Fala com si Algum mots Eu amo Eu não E eu errei Dejando atrapalhar Por favor Não vá Caurais Não Eu não Quero te assustar Mas não dá váisher Sem você Não за meter Eu vou rezar por você, porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar, é igual você Eu vou chorar, fazer o que? Não dá pra ser, acabou Não acabou não, acabou sim Não acabou não, acabou Eu não vou saber viver, sentir Sentir